Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos. Porque assim, quanto mais gente você traz pro canal, quanto mais amigo você traz pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu garanto que eu vou conseguir ajudar mais pessoas e vou conseguir gravar mais vídeos pra vocês. Beleza? E assim, tu tá aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. Agora, ó, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa questão pra ver o assunto que ela tá trazendo pra gente. Se liga, vê. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Opa, já deu muita coisa pra gente aí, né? Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas A mais G e o total de pirimidinas C mais T eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples, exemplificada pelo professor? Vamos com calma. Olha, isso é uma típica questão de ácido nucleico. Isso é uma típica questão de composição do DNA. Lembrem que quando a gente trabalha com os ácidos nucleicos, a gente trabalha com dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. E tanto o DNA como o RNA, eles são formados, preste atenção em mim, tá? Eles são formados pela união de vários nucleotídeos. Lembrem que o DNA e o RNA são polímeros, são moléculas grandes, que são formadas por várias moléculas pequenininhas chamadas de nucleotídeos. Beleza? Aí o que a gente também tem que lembrar? Que em cada nucleotídeo, você vai ter uma base nitrogenada. E quando a gente trabalha com essas bases nitrogenadas, a gente trabalha com, no DNA, quatro tipos, no RNA, quatro tipos. No DNA, adenina, timina, guanina, citosina. No RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Beleza? Então assim, DNA, adenina, timina, guanina, citosina. RNA, adenina, uracila, guanina, citosina. Ou seja, no DNA você tem timina, no RNA você tem uracila. E outra coisa que a gente tem que lembrar é exatamente a ideia dos pares de Chargaff, ou Chargaff, que foi exatamente o cientista que determinou que esses nucleotídeos, ou seja, essas bases nitrogenadas encontradas nos nucleotídeos, elas formam pares. E esses pares, preste atenção em mim, esses pares, eles vão respeitar uma regra. Qual é a regra? Você sempre vai ter uma base púrica ligada com a pirimídica. Uma base púrica ligada com a pirimídica. Nunca pode ser duas púricas, nunca pode ser duas pirimídicas. Beleza? Aí a gente vai fazer assim. Quando é no DNA, as púricas, adenina, guanina. As pirimídicas, timina, citosina. Quando é no RNA, as púricas, adenina, guanina. Não muda. As pirimídicas, ei. Citosina, timina. Ou desculpe, citosina uracila. Lembrem que uracila é do RNA, tá? E outra coisa, olha, eu falei púricas e pirimídicas, é porque púrica é a mesma coisa que purina, tá? E pirimídicas é a mesma coisa que pirimidinas, como vem na questão. Tranquilo? Sendo que aí, a gente vai ter que formar o par. Aí qual é os pares? Preste atenção. Segundo o Chargaff, no DNA, adenina só pode se ligar com timina. Guanina só pode se ligar com citosina. No RNA, adenina só pode se ligar com uracila. E a citosina só pode se ligar com a guanina. Não muda, beleza? Mas aí a questão não tá falando nem do RNA. Esquece ele por enquanto. Tá falando do DNA. E quando ele tá falando do DNA, ele disse que um professor pegou uma fita de DNA. Uma fita. E nessa fita de DNA, tá aí na questão, ó. Que quando vocês fizerem uma questão dessa, vocês façam sublinhando. Porque é mais fácil, tá? Mas vê, ele tá dizendo assim, 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Mas ele quer o gabarito que mostra exatamente a quantidade usando as duas fitas. Ora, se ele der uma fita, você vai fazer o complemento da segunda e depois vai somar. Porque, por exemplo, ora, se em uma fita eu tenho 20 adeninas, significa que na outra fita eu vou ter 20 timinas. Porque adenina liga com timina. Beleza? Então, se nessa fita aqui eu tenho 20 adeninas, nessa fita aqui eu vou ter 20 timinas. Tranquilo? E se nessa fita aqui eu tenho 25 timinas, significa que do outro lado eu vou ter 25 adeninas. Então, daí, você já determina o quê? Que juntando as duas fitas eu tenho 45 adeninas e 45 timinas. Você só sabendo a adenina timina, você já chega no gabarito letra C. Porque, veja, se na primeira fita eu tenho 20 adeninas, então do outro lado eu tenho 20 timinas. Se na primeira fita eu tenho 25 timinas, na outra fita eu tenho 25 adeninas. Mas aí você junta 20 adeninas daqui com 25 daqui, 45. 25 timinas daqui com 20 daqui, 45. Então, 45 adeninas, 45 timinas. Mas aí ele disse assim, Vê, eu tenho 30 guaninas. Ora, se na minha fita eu tenho 30 guaninas aqui, do outro lado eu vou ter 30 citosinas. E se na primeira fita eu tenho 25 citosinas, do outro lado eu vou ter 25 guaninas. Aí vê, aí vai ficar 55 guaninas, 55 citosinas. Porque o que acontece? Olha, se eu tenho 30 guaninas aqui, eu vou ter 30 citosinas aqui. Mas se eu tenho 25 citosinas aqui, eu vou ter 25 guaninas aqui. Aí 25 da segunda com 30 da primeira, 55. Veja, aí olha, 25 citosinas da primeira com 30 da segunda, 55. Gabarito da questão, gabarito letra C. Uma questão fácil. Agora vocês sublinhariam isso na prova e fariam com calma, porque ele deu a primeira fita, vocês teriam que montar a segunda fita fazendo a regrinha. A, T, C, G é aquela coisa, né? Ó, Agnaldo Timóteo casou com Gal Costa. Agnaldo Timóteo casou com Gal Costa. A, T, C, G. Beleza? A, T, G, C. Tranquilo? Você fazendo isso, você chegava. 45, 45, 55, 55. Uma ótima questão. E assim, muito comum no Enem, tá? Aparecer questões de ácidos nucleicos, principalmente levando em consideração a composição. Tranquilo? Gostou? Ei, te ajudei? Então não esquece de me ajudar, tá? Deixa o like aqui e distribui esse canal para os amigos, tá? Traz mais gente para o cardume. Fica mais forte para eu conseguir gravar mais aulas. Beleza? Ei, menino. Menina, eu quero ver vocês aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu.